Já estamos de volta em definitivo com o nosso programa iAmigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta segunda-feira, vamos falar de tudo o que aconteceu no fim de semana e acontece hoje com aquele jogão da segunda-feira no Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Campeonato Brasileiro Série A No último sábado, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, o Lanterna Atlético Goianiense dominou e venceu fácil a Ponte Preta por 3 a 1 pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Com a derrota, a Ponte Preta já namora a zona do rebaixamento, apenas um ponto na frente do 17º colocado, o São Paulo. Já o Atlético Goianiense se transformou em visitante indigesto para os times paulistas, já que venceu o líder Corinthians e agora a Ponte Preta. O Atlético Goianiense saiu na frente aos 42 minutos da primeira etapa com Luiz Fernando. O próprio Atlético Goianiense implantou a partida para a Ponte Preta logo com 1 minuto da segunda etapa com William Alves contra. O artilheiro Walter, de cabeça, recolocou o Atlético Goianiense na frente aos 22 minutos do segundo tempo. E, para fechar o baile, no contra-ataque, Ronaldo fez um golaço aos 47 minutos da etapa final. Final de Os Embalos de sábado à noite, Ponte Preta 1, Atlético Goianiense 3. Resultados Também no sábado, no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, em jogo com time alternativos por causa da Copa Libertadores da América, o Botafogo Carioca venceu fácil o Santos por 2 a 0. O Peixe só não foi goleado porque o goleiro era Vanderlei. O Botafogo inaugurou o marcador com Rodrigo Lindoso aos 40 minutos. E o Botafogo garantiu a vitória com Guilherme de cabeça aos 45 minutos da etapa final. Final de jogo com times alternativos Botafogo Carioca 2, Santos 0. Resultados Em Salvador, Bahia, no estádio do Barradão, em jogo com briga direta da zona de rebaixamento, o São Paulo jogou com inteligência e venceu o Vitória da Bahia por 2 a 1. O São Paulo abriu o placar com Éder Militão de cabeça aos 7 minutos da segunda etapa. O tricolor paulista respirou aliviado aos 36 minutos, quando Felipe Souto foi tentar cortar o cruzamento e marcou contra. O Vitória da Bahia fez o seu gol de honra com o colombiano Trelles aos 44 minutos da etapa final. Final de jogo do Z4, Vitória 1, São Paulo 2. Resultados Em São Paulo, na Arena Corinthians, o líder Corinthians sofreu muito para vencer o Vasco da Gama por 1 a 0, com gol irregular de show aos 28 minutos da etapa final. A bola bateu no braço do atacante corinthiano antes de entrar. Com a vitória, o Timor voltou a abrir 10 pontos de vantagem sob o Grêmio e colocou literalmente um braço na taça do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Final de jogo sem fair play, Corinthians 1, Vasco 0. Resultados Outros resultados da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Ontem, domingo de manhã, em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio da Ressacada, em jogo da Zona da Confusão, Havaí e Atlético Mineiro empataram em 1 a 1. O Havaí saiu na frente com Eliton Simeão aos 45 minutos da etapa inicial e o Atlético Mineiro empatou com Otero de cabeça aos 37 minutos da etapa final. Já no domingo à tarde, no Rio de Janeiro, no estádio da Ilha do Urubu, o Flamengo venceu o esporte por 2 a 0. O Flamengo saiu na frente com Paolo Guerreiro aos 8 minutos de partida e, de cabeça, Everton Ribeiro garantiu a vitória do Mengão. Em Curitiba, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Fluminense por 3 a 1. O Fluminense marcou seu gol no finalzinho da primeira etapa com seu artilheiro Henrique Dourado de cabeça. O Atlético Paranaense empatou com Felipe Gedosa em bela cobrança de falta aos 10 minutos. O Furacão virou o placar com Ribamar aos 34 minutos e, no finalzinho da etapa final, Jonathan garantiu a vitória do Atlético Paranaense. Em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, a Chapecoense surpreendeu e venceu o time do Grêmio por 1 a 0 com gol de Arthur Kaique logo com 1 minuto da etapa final. E no domingo à noite, em Belo Horizonte, na Arena do Mineirão, o Cruzeiro venceu o Bahia também por 1 a 0 com gol de Léo de cabeça aos 17 minutos da etapa final. Classificação A classificação momentânea da Série A, o líder é o Corinthians, 53 pontos, o segundo é o Grêmio, 43, o terceiro é o Santos, 41, o quarto é o Flamengo, 38, o quinto é o Palmeiras, 37, o sexto é o Fluminense, 37, sétimo é o Botafogo do Rio, 37, o oitavo é o Atlético Paranaense, 34, o nono é o Vasco da Gama, 31, o décimo é o Atlético Mineiro, também 31 pontos. Virando a página, décimo, primeiro, Fluminense, 31 pontos, décimo, segundo, Esporte, 29, décimo, terceiro, Alvaí, 29, décimo, quarto, Chapecoense, 28, décimo, quinto, Ponte Preta de Campinas, 28, décimo, sexto, Bahia, 27, já na zona do rebaixamento, décimo, sétimo, São Paulo, 27, décimo, oitavo, Coritiba, 27, décimo, nono, Vitória, 26, vigésimo, Atlético Goianiense, com 22 pontos. Próximos Jogos E pelo encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A, hoje, segunda-feira, 18 de setembro, às 8 horas da noite, em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, o Palmeiras quer vencer para recuperar a 4ª colocação, recebe o Coritiba, que luta desesperadamente para fugir da zona de rebaixamento. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.